Olá, fazendo um vídeo hoje um pouco diferente, hoje eu vou fazer um unboxing minhas primeiras experiências de um produto revolucionário, acredito que é o produto mais avançado hoje, ele só tem nos Estados Unidos e a gente conseguiu aqui, e vai ser um material de trabalho muito interessante aqui para o consultório que a gente vai desbravar, a gente está falando do Apple Vision Pro, caixa grande, eu vou abrir ele aqui e vou mostrar um pouco sobre as capacidades, vou mostrar aqui e mostrar minha primeira experiência com ele, vamos lá. Quero agradecer ao Espaço Miami, que foi que forneceu aí o, esse, onde a gente fez a compra desse aparelho, né? Super indico, não é? E vamos lá. Rapaz, o maior produto, consequentemente o mais caro da Apple, que já tira, e caixa grande, esse aqui é o brinquedo, acho que eu tenho que chegar mais próximo da cama, que qualidade, que material é esse aqui, eu sinto um pesozinho, um peso, quando pego ele, você vê uma robustez, rapaz, rapaz, o que é isso? Rapaz, é muito bonito, é muito bonito. Eu tive que testar aqui, mas logo, logo eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que eu acho que a câmera está embaixo, eu estou aqui sozinho, o pessoal aqui ainda não chegou, isso aqui dá para guardar ele, né? Meu Deus! Temos cabos, tem uma outra... Caso vocês queiram que eu mostre as coisas em detalhes, eu mostro, não quero estender muito um box, eu quero mostrar o... ele funcionando, a bateria, mas o que é isso? A bateria é pesada, não sei, talvez seja mais pesada, ou o celular está gravando, seja mais pesada do que o próprio celular, mas é premium, é um material incrível, é incrível, desligado já é incrível. Vou desligar aqui e vou fazer um vídeo da primeira experiência. Obrigado. 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 Obrigado.